E uma operadora de produção que trabalhou em uma empresa de fabricação de plástico vai receber indenização por ter sofrido assédio moral durante gestação de risco. Para a quinta turma, ficou demonstrado que a profissional foi submetida a condições precárias, além de ter sido alvo de ofensas verbais. O repórter Pablo Lemos traz os detalhes pra gente. Oi, Pablo! Olá, Luana. A empregada trabalhava para a indústria Plastic Ominium em Betim, Minas Gerais. Ela contou no processo que o trabalho consistia em receber peças e que, para isso, precisava abaixar diversas vezes e pegar peso, além de ter que se sentar em caixas. As atividades foram mantidas, apesar de contraindicação médica, por causa de gestação de risco. A trabalhadora também relatou que chegou a ter sangramento dentro da empresa, mas que nenhuma providência foi tomada. Além das condições precárias, ela registrou ainda ter sido assediada por supervisores e colegas de profissão, com pressão psicológica, humilhações e xingamentos. A indústria negou as acusações. Alegou que não havia relato de que a profissional tenha recorrido ao setor de recursos humanos ou denunciado o assédio de outra maneira. Com base em prova testemunhal e laudo pericial, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, concluiu que a empregada foi vítima de assédio moral. O TRT assinalou que uma das testemunhas trazidas pela empresa foi um supervisor apontado como um dos assediadores, o que retirava a credibilidade dos depoimentos. Por isso, condenou a empresa ao pagamento de R$ 20 mil de indenização. No TST, o relator do caso na quinta turma, ministro Breno Medeiros, rejeitou o recurso da empresa. Ele explicou que, para chegar à conclusão diferente, seria necessário reexaminar fatos e provas, medida vedada pela súmula 126 da Corte. Por unanimidade, a decisão do regional ficou mantida e a empresa vai ter de indenizar a empregada em R$ 20 mil. Luana, volto com você. Muito obrigada, Pablo, e até a próxima. Tchau, tchau!